E olha só gente, suspeito de homicídio é preso no município de Nazária. Eita rapaz, o crime ocorreu em maio do ano passado e teria sido ocasionado por um acerto de contas entre os dois. Mas você pode ter certeza que não era uma conta de água, não era uma conta de energia, não era uma conta de telefone, não era esse tipo de conta não, viu? Será? É. E o nosso amigo Francisco Filho, o xodal do Siqueira Júnior, tem mais detalhes, quem se fala pra geral é o Rafael. Vai, Fafá! Diga aí, com quem isso aconteceu? Olha só, um homem conhecido como Highlander, ele foi preso no município de Nazária, aqui na região metropolitana da cidade de Teresina. O Highlander, ele é o principal suspeito de ter matado um homem que se passava pelo nome de Robinho. O crime aconteceu no último dia 28 de maio de 2021. Naquela oportunidade, o Highlander chegou em um bar e foi logo buscando o Robinho. Disse, é você Robinho, sai você, sai você. Atirou na cabeça do Robinho, que teve morte imediata. O Highlander, ele já é um velho conhecido da polícia por outros crimes. No momento, no dia do caso, da morte do Robinho, o Highlander estava com uma outra pessoa que já foi presa. Desta vez, ele acabou sendo preso lá mesmo, em Nazária, pela polícia civil. O crime se deu, a vítima, a vítima já tinha um atentado contra a vida dele, outras vezes, na cerâmica civil. Teve uns atentados contra ele, daí ele se saiu, veio para Teresina, passou algum tempo aqui, passou algum tempo em Teresina. Aí foi para a casa de uma parenta dele lá na Nazária, na casa de uma tia dele. Ele estava bebendo, se divertindo lá, e aí recebeu algumas ligações. Nessa bebedeira dele lá, ele fez alguns, tirou algumas fotos, né, e mandou. Aí logo, logo chegou o Highlander e o outro indivíduo também que está preso, e o Highlander confessou que foi ele que executou ele. Só executaram, se é você passa para cá, eu quero é você. Aí fizemos a investigação, porque o Highlander também já tinha atentado contra a vida de outro rapaz lá, do mesmo jeito, do mesmo modo operante. Aí através disso aí nós chegamos nele. A investigação muito bem feita, e agora ele inclusive confessou o crime, e está entregue à justiça agora. Nós já tínhamos feito uma operação já para prendê-lo, sempre um indivíduo muito alterado assim na hora da prisão. A gente tinha que ter toda a cautela para a gente não ter que usar de força de... Mas se deu lá na cidade mesmo? Sim, aí hoje a gente pegamos ele lá direitinho, e enquadramos ele lá, na ponto 40, né, da polícia civil, e foi enquadrado, e não tive como ele reagir. E aí E aí